Tem alguém solteiro aí? Quem tem fé em Deus aí, levanta a mãozinha e dá um grito bem forte aí. Obrigado, moçada. Obrigado, moçada. Agradecer mais uma vez aí os patrocinadores. Muito obrigado, meu parceiro Ricardo Cel. Tô no moçado com a gente aí. Rapaziada, muito obrigado aí. A InfoCel, celular. Tô no moçado com a gente aí. Muito obrigado. E o parceiro Alisson Silva, assistência técnica. Muito obrigado. Estacel, Dário Botos. Tô no moçado com a gente aí. Vereador Anselmo Barros. Muito obrigado aí, galera. Mais uma vez aí. Oh, moçada. Comando peças. Essa casa top demais. Casa de carne. Opa. Tô no moçado com a gente aí mais uma vez. A galera do Atacadão das Carnes. Tô no moçado com a gente. Muito obrigado aí. Meu parceiro Matheus Construções. Alô, Matheus. Tamo junto. Léo Motos. Muito obrigado. A família CN Motos. Mais uma vez. Muito obrigado também. Meu parceiro Elvis Adesivos. Tá com a gente aí. Muito obrigado, rapaziada. Granja Matos. WR Calçados. Inclusive, vou passar lá e comprar o meu sapato 44, hein. Tá aí em casa. Obrigado, moçada. Autoelétrica Sorriso. Meu parceiro Gabriel. Alô, Lucas Gama. Contador. Tô no moçado com a gente aí. Limpa a fossa do Max. Tô no moçado aí. Rapaziada MH. Refrigerações. Tô no moçado com a gente. E o apoio especial. Nosso futuro deputado. Alô, Valmir Moraes. Muito obrigado. Eric Milhomen. Casa de carne. Opa. Muito obrigado mais uma vez. Meu parceiro Alisson Silva. Assistência técnica. Tô no moçado com a gente aí. Vamos lá. Tudo ok. Keep it. Fé em Deus aí. Joga a mãozinha pro alto. Esse palinho tá ligado. O recado vai pra tu. A partir de agora. CD ao vivo do Rádio Edson. E a cidade é Grajaú. Pode fazer o que quiser. Até me machucar. Transborda no meu coração. Só amor. Desde o momento que eu te vi. Não pude acreditar. Mas eu não consegui nem me amar. Vamos sair do som. Várias queixas de você. O que fez isso comigo. Estamos juntos misturados. Eu mesmo quero ser seu namorado. Várias queixas. Várias queixas de você. O que fez isso comigo. Estamos juntos misturados. Várias queixas de você. Várias queixas de você. Bora menino. Bora menino. Alopeciador Me leva Me leva Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo Estamos juntos no lado Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo Estamos juntos no lado Meu bem, quero ser seu namorado Alopeciador Alopeciador Quem é de barra do quadra Levanta a mãozinha aí Alopeciador Música Alô, TES e celulares! Tá todo mundo aí, ó! Alô, TES e celulares! Barraco 4! Música Obrigado, TES e celulares! Música Obrigado, TES e celulares! Música 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 Tchau. Aulação para o atual campeão do raça de som de Beladry, o Ludo Desastrador. Aulação para 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 o Ludo Desastrador. Ludo Desastrador. Ludo Desastrador. Ludo Desastrador. Aulação para o Ludo Desastrador. Aulação para o Ludo Desastrador. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Quem tá feliz aí? Levanta a mão assim assim, ó Alô, meu parceiro aí, gatão do açougue Toda a família te sinta de novo Galera, muito obrigado pela sua fecha aí Valeu, muito obrigado, rapaziada aí Dizendo, lembrou da moçada aí Obrigado, família Desastrada aí Meu parceiro Matheus Construções Meu parceiro Marcos Os caras aí, a família do Sol Automotivo de Graça U E toda a região tá de parabéns Por quê? A inovação tá chegando Tecnologia tá vindo aí F-250 aí, desastrada Pra saco de legal JP, vamos fazer assim, ó Muito obrigado mais uma vez Esses caras maravilhosos aí Esses caras tops aí Os maravilhosos do Sol Automotivo Meu parceiro aí Muito obrigado, Vitor Chaves Toda a moçada Meu parceiro Marcelo Alturível E Eriklis Milhomen